O vereador Marcelo Macedo destacou a aprovação do projeto de lei de sua autoria que obriga a instalação de câmeras de monitoramento em casas de repouso que abrigam idosos. O projeto é esse que visa garantir a segurança dos idosos, as pessoas da melhor idade que eventualmente estejam em locais adequados, que esse monitoramento vise coibir qualquer tipo de maus tratos, prevenir, coibir, se eventualmente vier a acontecer, ajudar a elucidar, preservando não só a integridade dos idosos, mas também garantindo segurança para aquele que é o proprietário ou administrador dessa casa de repouso, para que não haja ou não recaia nenhum tipo de dúvida sobre qualquer autoria. Muito obrigado.